O humorista Pedro Manso anunciou nas suas redes sociais que ele estava sofrendo, está sofrendo com uma doença séria. Ele acreditava estar sofrendo ali de demência. Falando pelo nome assim, talvez você nem lembre ou nem saiba quem ele é, mas ele é um dos maiores imitadores do país. É impossível você não rir com ele imitando, que pra mim é a melhor imitação dele, eu acho, que é o Valdemiro Santiago. Uma hora eu vou acabar, uma hora eu vou acabar engolindo esse microfone, né? Pelo nariz. Você acha que ele exagera na fuga? É na fuga, exagera. Aí eu já vi, é igualzinho. Bom, a situação é tão séria que ele alegou estar simplesmente esquecendo das coisas, sabe? Ele tem que fazer algum trabalho, alguma coisa, gravar algum vídeo, aí ele acha que gravou, mas não gravou nada, sabe? O cara está simplesmente esquecendo mesmo, né? E pra piorar, parece que tem histórico de Alzheimer na família dele, né? Bom, nesse vídeo a gente vai tentar entender melhor o que está acontecendo com o Pedro Manso, né? Um dos maiores imitadores do país. Eu sou o Marcelo Melos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Inicialmente, um recadinho aqui do nosso patrocinador, que é a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então caso você tenha menos de 18 anos, pule esse anúncio pra minutagem que vai aparecer aqui na tela agora. Bom, lá tem diversos jogos pra você se divertir, se entreter, você também pode conseguir ganhar alguma graninha jogando, porém, é bom sempre lembrar, né, que você pode tanto ganhar quanto também perder, então tenha responsabilidade ao jogar. Pessoal, o jogo que a gente vai jogar hoje é o Crash. Esse é o clássico original do site, vocês já conhecem, né? O objetivo desse game é retirar o seu valor antes de crashar, e quanto mais tempo você espera, maior é o seu multiplicador, porém, maior também é a chance de crashar, né? Então, a gente vai jogar aqui pra vocês entenderem. Eu tô com uma banca aqui de 7.400, eu vou colocar 3.000, só vou retirar quando pelo menos a gente conseguir dobrar, tá? Vamos esperar então. E aí, deu bom? Retiramos em 2.12. Olha aí a nossa banca como é que tá, com 10.790. Pra jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. E agora você também pode fazer o saque através do Pix. A Blaze também conta com suporte pra que você possa tirar as suas dúvidas, né? É só descer até a abinha que tá escrito ali, suporte ao vivo, e mandar a sua pergunta caso você tenha alguma, tá? Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o código aqui do canal chamado NÃO ADIVINHO. Pedro José Manso, ele é um humorista, ator e apresentador. Ele tem 51 anos, nascido em Pati dos Alferes, no Rio de Janeiro. Como vários outros artistas, ele começou a sua carreira no teatro, depois ele migrou pra rádio. Ele teve ali na Rádio Globo, na Super Rádio Tupi, e sempre gostou bastante de imitações, né? Desde cedo ali ele demonstrava esse talento que ele tinha nessa arte de imitar. Ele se destacou por imitar personalidades. O sucesso resultou em convites pra se apresentar na televisão. Aqui na Record, em 2005, fez parte do elenco do programa Show do Tom. Já na TV, o Pedro começou na Rede Record e na Band do Rio. Apresentando ali alguns programas. Quem não sai do lugar? Quem não sai do lugar? Quem não sai do lugar? Esse monte de coisa, um troço qualquer aí? Só porque... Ó, e tem mais! Hoje é domingo de coisa, né? Olha o que a produção fez comigo. Obviamente, né, que você sabe que o Pedro, ele é conhecido principalmente aí pela sua imitação de Faustão, né? Isso o tornou conhecido nacionalmente em 2003, quando ele participou do quadro Se Vira nos Trintas, lá do Domingão do Faustão. No mesmo dia, ele também imitou outros famosos, como o Cid Moreira, o Maguila, o Ronaldo Fenômeno e o Romário. As pessoas me perguntam, Romário, entre Neymar, Messi e o Cristiano Ronaldo, quem são os melhores? Sim. Eu respondo, eu. Ah, tá. Como curiosidade, né, o humorista acabou perdendo naquele dia, mas a exposição que ele teve e a aprovação do público, né, fez ele ganhar uma progressão muito grande no cenário da comédia. Depois disso, a sua carreira foi pra outro patamar e, é claro, onde ele ia, né, qualquer lugar, programa, ele tinha que imitar o Faustão. Alô, galera! Quem sabe faz ao vivo quando soma exatamente o louco, meu! Em 2005, ele foi pra Record, onde ele fez ali o programa Show do Tom, Escolinha do Gugu, além de apresentar o quadro Sorria, você está na Record, lá no programa Tudo é Possível. Qual jeito eu estou recebendo aqui o boneco mais inteligente da televisão brasileira, é o Shaulito! Em 2009, decidiu sair de sua cidade natal e ir para a cidade do Rio Verde, em Goiás, para trabalhar nas rádios Caiapó 96 FM e Rio Verde Goiás AM. Depois disso, ele voltou para o estado do Rio de Janeiro e, em 2010, se tornou candidato a deputado estadual pelo PRB no Rio. E, apesar de ele não ter sido eleito, ele teve uma votação relevante, tanto que ele acabou ficando ali como suplente. Em 2022, ele tentou de novo como candidato a deputado federal pelo PL, mas também não foi eleito. Recentemente, o Pedro foi contratado pelo SBT e já fez participações em programas como A Praça é Nossa. Hoje, ele é um dos jurados do quadro 10 ou 1000 do programa do Ratinho, também participa do quadro de Quem é Essa Mansão, do Domingo Legal. E, sempre que pode, ele continua com as suas imitações inesquecíveis, que faz a alegria praticamente de todo mundo. Como, por exemplo, a lendária imitação do pastor, né? Valdemiro Santiago, é excelente. Oi, Ratinho, rapaz! Eu... Depois eu falo pro Donizete que ele deu um banho aqui. O monstro te cantou. Cara, tem um encontro dos dois, no The Noite, né? No Danilo Gentili. É muito bom. Do Valdemiro e do Pedro Manso imitando. Nossa, cara, é muito bom, muito bom esse vídeo. Fica desse jeito aqui, ó. O nosso Deus é o Deus do impossível. Obviamente, existem muitas outras imitações famosas do Pedro, mas não é o foco do vídeo aqui. Apesar desse espírito de comédia, né? Do bom humor, há pouco tempo saiu uma notícia triste, né? De que, provavelmente, né? Possivelmente, o Pedro estaria com um diagnóstico de demência. A doença de Pedro. A notícia que assustou os fãs do humorista nas redes sociais foi o próprio Pedro que deu. Ele postou no dia 26 de fevereiro desse ano no seu Instagram que ele estaria sofrendo com um diagnóstico de demência. Manso contou que a doença começou a progredir depois que ele pegou a Covid e que o que lhe preocupa mais ainda é que ele tem histórico de Alzheimer na sua família. Além disso, ele deu um exemplo de como isso está lhe afetando. Eu venho, através desse vídeo, comunicar a todos de um problema que eu já venho sofrendo há algum tempo e hoje resolvi fazer esse desabafo sobre esquecimento. A minha mãe teve Alzheimer. A situação está se agravando há muito, muito rápido. Eu, às vezes, esqueço de ligar para os meus amigos mais chegados. Às vezes, tem um show e eles me pedem para gravar vídeo. Eu acho que eu achei que já tinha gravado. Eu gravo e esqueço de mandar. Depois de contar na sua rede social ali o caso e a sua preocupação com os acontecimentos, a notícia também apareceu nos jornais e em vários programas de TV. O Pedro, dois dias depois, ele postou dizendo que iria fazer uma tomografia para ter certeza do seu diagnóstico, já que nada era muito certo ainda. Fui no médico hoje, especialista. Me consultei. Amanhã, uma e meia da tarde, estarei fazendo uma tomografia no cérebro para descobrir se eu tenho realmente essa demência. Saiu também uma matéria lá no Domingo Espetacular, uma matéria só dele, alertando sobre o que o Pedro está passando. Bom, o Manso continuou, então, postando atualizações sobre a sua situação e, depois de bastante exame, no dia 4 de março, o artista postou no seu Instagram uma atualização que acabou acalmando um pouquinho os ânimos de muita gente e, com certeza, o dele também. A notícia foi de que ele não tem Alzheimer e nem foi diagnosticado com demência, mas que ele está com um vírus do lado esquerdo do cérebro que está afetando a sua memória, fazendo com que ele acabe esquecendo as coisas. A primeira notícia é que foi descartada a demência que eu havia imaginado, né? E também, infelizmente, eu tenho um problema, um vírus que está no meu cérebro do lado esquerdo. Ele também compartilhou que está fazendo um tratamento para a sua situação, né? Segue postando atualizações no seu perfil lá no Instagram. Então, quem quiser seguir ele aí para ficar por dentro, em primeira mão, da situação dele, né? É só seguir ele no Instagram lá. Bom, que bom, então, né? Que o humorista não deixou passar batido esses sintomas aí de esquecimento. Ele percebeu há tempo e foi buscar se cuidar, né? Já que, por mais que não fosse o que ele achava que era, o que é um alívio, né? O seu caso poderia se agravar se ele não tivesse os cuidados certos aí já precocemente. Bom, esperamos, então, que ele continue firme e forte aí, nos fazendo rir com as suas imitações, né? Que ele melhore, que sua saúde melhore, né? E seja aí o que Deus quiser para a vida dele, né? Bom, mas é isso. Conhecia a trajetória de Pedro Manso? Sabia dessa situação complicadíssima que ele está passando, né? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Se tiver mais algum outro comediante, algum outro humorista que você quer saber um pouquinho da história, o que passou, dá aqui também a sua ideia de vídeo ou me manda lá no Instagram, que eu sempre estou dando uma olhada, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.